O medicamento que permitiu dar esperança à vida das bebês Matilde e Natália vai ser atribuído gratuitamente a 100 crianças em todo o mundo. O Laboratório Novartis está a promover uma espécie de lutaria para atribuir as 100 doses que tem do tratamento genético Zolgensma a crianças com menos de 2 anos. A intenção pode ser boa, mas o critério levanta muitas dúvidas. David Lennon, o presidente da Avexis, justifica a decisão. Infelizmente, há muitos bebês que precisam desta medicação e não conseguimos produzir o suficiente e rapidamente para os tratar a todos. Esta foi a única maneira de pensarmos em fazer uma atribuição justa e equitativa do produto que está disponível. Mas como explicar aos pais que ter ou não tratamento para os filhos é uma questão de sorte? As organizações de apoio às famílias defendem critérios clínicos. Precisamos realmente fazer com que os médicos decidam quem precisa do tratamento. Não podemos ter uma empresa farmacêutica a decidir se vai receber ou não este tratamento. Deve ser um médico e de acordo com as prioridades clínicas. Este casal, tal como os pais da Matilde, conseguiu obter a terapia para a bebê Pia através de um site de crowdfunding. A mãe de Pia acha que as empresas farmacêuticas poderiam fazer mais. Houve um relatório independente afirmando que, tendo em conta todos os custos de produção e investigação, há ainda um lucro incrível para a empresa. O valor real seria de cerca de 900 mil euros. Isso é menos da metade do que a empresa está a pedir pelo medicamento neste momento. O Zolgensma custa uma fortuna, cerca de 1,8 milhões de euros. A Novartis promete aumentar a produção e baixar o preço. Entretanto, faz com que salvar uma criança com atrofia muscular espinhal seja uma questão de sorte.